Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, darei continuidade à questão de inteligência temporal no Power BI. E hoje, falarei sobre média móvel. Média móvel ficou bastante em voga, inclusive na pandemia, porque era comum os jornais noticiarem a média móvel dos casos de COVID, questões de óbitos, se estava subindo e descendo. Então, é um parâmetro bastante utilizado para determinadas situações. Por exemplo, o mercado financeiro usa bastante para saber se determinada ação está com tendência de alta ou tendência de queda. E basicamente, qual é a fórmula da média móvel? É a soma de um determinado período dividido pela quantidade de períodos. Então, se eu estou falando de 5 meses, por exemplo, eu estou falando da soma de todos os valores correspondentes àqueles 5 meses e depois dividido por 5. E isso gera uma linha de tendência. Vamos ver na prática. Aqui no Power BI, a gente, então, vai gerar uma média móvel com base nos valores que a gente já vem trabalhando aí desde o início. Como faremos essa média móvel? Eu vou criar uma nova medida aqui. Nova medida. Vou dar um pouco de zoom para facilitar. E vou chamar aqui de média móvel dos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses. E para calcular nossa média móvel, a boa e velha é Calculate. Calculate. Dentro da Calculate, qual é a minha expressão? Minha expressão vai ser a minha medida de orçamento. Ok? Vírgula. E aqui a gente vai usar uma nova função, que é a Dates and Periods. Que justamente você consegue setar nela um período, um range de datas. Ela é um pouco similar à Dates Between também, que talvez futuramente nós possamos ver também sobre essa função. Mas ela é bastante semelhante à Dates Between. E a Data Edge, justamente porque você consegue retroceder uma quantidade de períodos, que você determina se é dia, mês, quarter ou ano. Bom, então vamos digitar aqui, Dates in Periods. Primeira coisa, o que ele pede? Ele pede o parâmetro, ele pede uma coluna contínua de datas. Que é lá da nossa Dcalendário, a coluna Data. Depois, a data de início. O Start Date. O Start Date, eu vou usar a função Last Date. E vou determinar também a Dcalendário coluna Data. Essa Last Date, ela é muito similar à função Max. Só que a função Max, ela é uma função mais generalista. Podemos dizer assim, por quê? Ela vai pegar o valor máximo de números inteiros, números decimais, de datas. E o Last Date, ele é um Max somente de datas. Então, inclusive, quando a gente está falando de datas, para ficar um pouco mais nítido o seu código, tente usar a função Last Date ao invés da função Max. E tente usar a função Max para números, decimais e etc. Então, aqui, basicamente, quando eu falo da Last Date, nada mais nada menos que eu estou pegando a data máxima da minha Dcalendário. E conforme o Power BI, ele atua num contexto de filtro. Então, se eu estou falando, por exemplo, aqui de outubro de 2021. Automaticamente, quando falar de data máxima, ele está falando do último dia deste mês. Se eu estou falando, por exemplo, de dezembro. Então, eu estou falando, o Last Date vai ser dia 31. Ou não. Dependendo se meu mês ainda é corrente, ele não está completo e hoje é dia 10 do 12. Então, ele vai pegar o 10 do 12, mas sempre a maior data. E aí, o próximo parâmetro é o número de intervalos. Lembrando, como eu expliquei no Data Edge, nos vídeos anteriores, e se você não viu, eu recomendo você voltar e visualizar. Eu posso retroceder em intervalos. Basta colocar o número negativo. Então, aqui, como eu estou falando da média móvel dos últimos três meses, então, eu coloco menos três vírgula e sobre o que eu estou falando, né? Em qual contexto? Eu estou falando de um contexto de mês. Fecho o parênteses do meu Dates in Period e fecho o meu Calculate. Beleza. Aqui, ele está fazendo uma somatória dos últimos três meses, tá? Contando com, basicamente, ele pega um mês correspondente mais dois meses para trás, tá? Então, e ele pega esses valores e soma. É isso que ele está fazendo. Mas lembra, a média móvel é a somatória do período dividido pela quantidade de períodos. Então, se eu estou falando aqui de três meses, então, eu devo dividir por três para conseguir a média desses três meses, tá? Então, aqui, eu vou encapsular. Eu posso tanto vir aqui e colocar a barra três, tá? No final. Então, eu estou pegando todo esse valor aqui. o resultado, né, de toda essa função e vou dividir por três, ok? Fazendo isso de uma forma bastante bruta. Ou eu posso usar uma função específica, que é a Divide. Então, antes aqui da Calculate, tá? Eu posso usar a Divide, que é justamente para dividir, né? E o que ele pede? Ele pede aqui de parâmetro. Ele pede um numerador e um denominador. E um resultado alternativo, que é justamente para tratar aqueles números que fica N a N, sabe? Que ele não consegue dividir. Então, essa função, o legal é que ele já consegue tratar. Eu posso colocar um zero e ele já vai entender que o número que ele não conseguir dividir vai ser zero, tá? Então, aqui, eu tenho o meu numerador e o meu denominador é três, tá? E meu número alternativo aqui é zero. Ou eu posso simplesmente fechar aqui. Mas eu vou deixar zero. Fecho. Dou um Enter. Ok. Média móvel. Vamos arrastar para o gráfico aqui. Deixa eu formatar primeiro, né? Formatei. Legal. Agora eu vou arrastar aqui para o gráfico. Média móvel. Vou arrastar aqui para o meu eixo. E perceba só que legal. Então, aqui ele está fazendo justamente a média dos últimos três meses, dividindo pelo período e traçando aqui uma linha de tendência. Então, perceba, né? Quando o número vai cair, ele gera uma leve curva descendente, tá? E aí, quando o número está subindo, ele gera uma curva ascendente. Então, isso serve para você prever a tendência, seja lá do mercado, a tendência dos seus preços, do seu faturamento e tudo mais, tá? É um parâmetro bastante utilizado. Vamos colocar aqui, ó, na tabela. Vou colocar aqui ao lado de orçamento, tá? E aqui, o interessante é que, se você prestar atenção, aqui em janeiro, qual que é a regra, né? Ele pega o mês vigente, tá? Ele pega o mês vigente mais dois meses para trás, né? Se eu estou falando de três meses, então, ele pega o mês correspondente mais dois meses para trás e depois divide isso por três. Como em janeiro aqui eu não tenho meses para trás, então, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse valor e dividindo por três, que está gerando esse resultado, tá? Aqui, ele está tentando pegar três meses, como não tem, ele está pegando somente um mês mais um mês para trás e fazendo a média móvel, tá? Então, esses primeiros meses aqui, eles não ficam tão exatos. Aí, já, os meses para frente, ele consegue prever, fazer essa divisão por três, tá? Fica realmente um valor dividido por três, né? Aqui, ele está pegando um valor e dividindo por três. Aqui, ele está pegando dois. Aqui, ele está pegando esses dois valores e dividindo por três. O que não é uma média móvel dos três meses, né? Ele está fazendo uma média de dois meses. Mas, ok, porque não tem uma referência para trás. Já para frente, ele passa a ter essa referência. Como nós tiramos a prova real disso, tá? Eu vou exportar isso daqui, ó. Média móvel, eu vou exportar em CSV. Vou exportar em CSV. E aqui no Windows, vou abrir, ó, esse arquivo. Espera ele abrir. E aqui eu vou ajustar esses dados, né? Texto para coluna, delimitado, por vírgula, avançar, concluir. Beleza. Essas colunas não me interessam. Só me interessam essas três primeiras colunas aqui. E esse número aqui eu vou formatar. Por número. E vou tirar aqui os números decimais, né? Deixar como se fosse inteiro para facilitar. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, basicamente, ele está pegando esse número e dividindo por três. Perceba, vai dar o mesmo valor. Peguei o número e dividi por três, tá? Vou fazer uma função aqui, ó, a partir de março. Então, ele vai pegar a soma dos últimos três meses com o mês, com esse mês contido, né? Então, é o março mais dois meses para trás. Dividi ele por três. Olha só o valor. É a média móvel, tá? Então, essa é a fórmula da média móvel. Perceba, todos os valores vão bater. Exceto esses dois meses aqui, que aí, ó, que ele está... Porque ele não tem referência para trás, né? Seria, então, ele dividido por três, ok? E esse daqui, perceba, ele está pegando, ó, ele está pegando o que ele consegue, né? Então, ele está pegando aqui os últimos dois meses, tá? Então, quando você não tem referência para trás, esses primeiros valores aqui vão dar uma destoada. Já do terceiro mês para frente, aí ele passa a ter os parâmetros certinho aqui e compor a média móvel, tá? Então, essa é a média móvel, que é o mesmo valor que está sendo apresentado aqui no Power BI, beleza? E esse em gráfico, ele faz muito mais sentido em gráfico, né? Ele é um... Ele é uma medida, ele é uma medida que foi feita para ser usada em gráfico de linha. Faz muito sentido em um gráfico de linha. Talvez não faça tanto sentido em uma tabela, em outro tipo de gráfico. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para acompanhar todos os vídeos, inclusive os vídeos anteriores a esse e os vídeos posteriores que serão lançados. Dito isso, vou nessa, valeu e falou! Oh!